Música Bem vindos ao mais chegado para a especial e no programa de hoje eu quero voltar por início da década de 2010 dos X-Men Um momento bastante impactante para a franquia mutante que delineou tudo o que aconteceu no resto da década, nesses últimos anos Mas que parece que ficou meio esquecido entre as pessoas que não acompanham as revistas mensais dos X-Men Eu estou falando do Sisma, que foi publicado pela Salvat, eles lançaram esse volume Bem, aqui a gente tem o Sisma, que foi uma minissérie da edição 1 a 5 X-Men Regenesis, que é a introdução para essa nova fase E a Geração Esperança, que era uma mensal que tinha na época A edição 10 e 11, que vai se passar bem nesse momento cronológico das edições, da separação dos personagens Os roteiros da edição do Jason Aaron e a arte do Carlos, são vários artistas E no geral, eu não gostei tanto, principalmente tem, não sei, tem alguns momentos aqui que a arte é bem tosquinha Mas, a gente, ó, aqui, esse volverinho eu achei meio estranho, não dá para definir direito Mas o que importa é que Alcados Pacheco e Frank Cho são os principais desenhistas, dentre vários, nessa história Outro momento que eu não gostei é, já no Regenesis, que a gente tem um embate ideológico Entre quem vai ficar do lado do Cyclope, quem vai ficar do lado do Wolverine A disputa é interessante, os diálogos são interessantes Mas a forma de representação tribal Embora tenha seu lado diferente e que realmente seja representativo Eu acho que foi um pouco apelativo sexualmente com algumas figuras femininas Que estão sempre vestidas de trajes completamente sumários Aqui é uma cena maior que vai mostrar essa separação, essa briga tribal Bem, o que acontece é que essa minissérie, ela é um novo ponto de virada logo depois da Dinastia M Logo depois não, Dinastia M foi mais ou menos 2006 De lá até 2011, quando foi publicado o Cisma Os X-Men e os mutantes estavam se reorganizando Depois da Dinastia, sobraram pouquíssimos mutantes no mundo Cerca de 200, 200 e pouco, um número um tanto impreciso Mas além das pessoas terem perdido seus poderes Não estava nascendo mais nenhum mutante Então toda essa espécie de ser humano Ela estava em perigo de extinção O que aconteceu é que no fim eles se reuniram E foram culminar na criação de quase que um estado independente Que é a Utopia Uma ilha próxima da costa de São Francisco Mesmo com essa diminuição drástica de mutantes Os seres humanos não ficaram contentes Eles ainda temem esses personagens Até porque se eles não temessem a gente não ia ter história Então durante uma conferência mundial anti-armamentista Que estava ocorrendo na Suíça O Ciclope, ele foi lá junto com o Wolverine justamente Para fazer um discurso contra as sentinelas Que estão espalhadas no mundo inteiro ainda Mesmo que muitas pessoas não admitam isso No meio do seu discurso Quem aparece é o Quentin Quai O Kid Omega Ele faz um ataque psíquico em todos os membros Os representantes dos países que estão nessa conferência Esse ataque acaba resultando num excesso de verdade Por parte dessas pessoas Eles começam a falar todos os podres Que eles tiveram e têm na vida E essa demonstração de poder na verdade Saiu pela culatra Ocorrendo uma corrida armamentista Para conseguir o maior número de sentinelas possíveis Que ainda restam no mundo Essas sentinelas estão espalhadas A gente tem desde as primeiras versões até as últimas Quem vende essas sentinelas É um grupo que fica meio misterioso inicialmente E todo esse ataque do Quentin Quai Da venda, da corrida armamentista de sentinelas É um plano de um grupo de crianças Que vai se transformar no novo clube do inferno O plano é interessante A história é legal até por tudo que ela provocou A narrativa gráfica e a arte Elas são razoáveis Elas ganham destaque principalmente nas cenas de luta Mas agora criar esse clube do inferno infantil Foi bem tosquinho Isso aí me incomodou bastante Mas apesar desse clube do inferno infantil Que matou os próprios pais Para virarem os donos do mundo Esses quatro carinhas aqui Isso aqui foi muito tosco Eu não sei nem como se desenvolveu Porque no fim eu não acompanhei Eu gosto dos X-Men Mas eram muitas revistas na época Início de Na verdade final de 2012 Quando essa série saiu aqui no Brasil E eu acabei que eu não estava acompanhando Então eu não sei o que que fim deu Essa clube do inferno infantil Mas a ideia de clube do inferno infantil Eu acho completamente idiota Mas enfim O grande mote Dessa minissérie É justamente A briga entre o Ciclope A briga ideológica E de batalha campal mesmo Entre o Ciclope E o Wolverine Quem acompanha os X-Men Ou mesmo quem não acompanha Sabe que o Ciclope sempre foi aquele bom moço O queridinho do professor Xavier Da primeira turma Enquanto o Wolverine Ele era o canadense revoltado Que queria matar todo mundo Desde o primeiro encontro Desses dois personagens Ainda nos anos 70 O conflito de ideias Era bem evidente Isso foi se desenvolvendo Ao longo dos anos Cada um dos personagens Teve seu próprio desenvolvimento E o Wolverine foi se transformando Mais próximo de um professor Mais centrado Enquanto o Ciclope Ele foi deixando esse lado Branco e preto De ver o mundo Do certo e do errado Para perceber as nuances de cinza Que o mundo existe E até chegar numa Numa conclusão De que os mutantes são perseguidos E não adianta existir uma escola A gente precisa de um exército Para se a gente quiser Continuar sobrevivendo O Wolverine tem uma ideia Completamente diferente dessa E não quer colocar crianças No campo de batalha Então desse embate Entre a criação de um exército Não importa com que idade Com o Logan Que ele sim Ele mata quando for preciso Mas ele não quer entregar A morte Ou deixar o sangue escorrendo Na mão das crianças Que vai provocar o cisma Que vai provocar o cisma O grande evento O grande momento De disputa entre os dois É representado Numa É representado na verdade Nessa história do Regênesis E com a batalha tribal Que eu mostrei Tem uma cena bem emocionante Quando os Uma grande sentinela Está vindo Para destruir a utopia E o Wolverine E o Ciclope Começa a brigar Antes que ela chegue Um contra o outro Um tentando matar o outro Simplesmente Defendendo os seus próprios ideais É uma cena Legal Assim Bem feita Envolvente E bastante representativa Para esses dois personagens Bem Depois dessa história O Ciclope Ele vai Cada vez mais Tomar um caminho De revolução Enquanto o Wolverine Vai fundar a escola de Ingray Para reunir os mutantes E tentar ensiná-los Sem colocar eles Exatamente No campo de batalha Bem Atualmente a gente sabe Que os dois Personagens Eles estão mortos Pelo menos aqui no Brasil O Wolverine já está voltando Dos Estados Unidos Mas Essa Essa história Do Cisma Como eu disse Ela vai representar Todo o status quo Do próximo De toda uma década De 2010 Com O Wolverine Como professor Até saiu Uma mensal De uns 40 números De Wolverine e X-Men O Ciclope Criou o seu grupo De resistência Depois teve a saga Dos Vingadores Versus X-Men Que os dois vão Vão entrar Num combate De ideias E depois um combate Direto Também Por defender Posicionamentos Diferentes Até chegar Justamente Na morte Do líder Revolucionário Ciclope Ciclope E do Wolverine Em sua trajetória Mais específica A gente tem um desenvolvimento Bem construído Ao longo dessas páginas Dessa minissérie Mesmo Nessa geração Esperança Do Regênesis Do Regênesis Os solteiristas Apresentam elementos Bastante Importantes Para a formação Desse Dessa Dessa nova Desse novo alinhamento Dos mutantes Mas além da disputa Entre os dois Protagonistas A gente percebe Todo um Embate De discurso Entre outros personagens Que se desenvolve De uma forma Bem legal Levantando a questão Da violência E de até que ponto A gente pode defender O que a gente acredita Vale a pena Criar um exército E colocar crianças Na frente de batalha Bem São todos os elementos Que vão ser trabalhados Como eu disse Ao longo desses próximos Dez anos E é isso É isso que eu queria falar Esse foi X-Men O Cisma Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Compartilhem Comentem Se vocês leram na época Se leram Pela Por essa encadernada Salvat Ou se não leram Só conhecem A história E o que vocês acham Da briga de Ciclope Verso Wolverine Desse desenvolvimento Dos dois personagens Que culminou No cisma Que culminou Na morte Dos dois Desses dois mutantes Que são Os principais Da franquia Dos X-Men Comentem aqui A gente conversa Nos comentários Até mais E bons quadrinhos Tchau 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 Tchau